Eu só queria fazer um esclarecimento rápido, Weber, que muitas pessoas têm a tendência de dizer que os seres humanos evoluíram dos macacos. Isso é um pensamento errado. A teoria da evolução não diz que os seres humanos evoluíram dos macacos. A teoria diz que seres humanos e chimpanzés e gorilas teriam evoluído de um ancestral comum. Então, só estou dizendo isso a título de esclarecimento. Agora, o problema é se realmente essa evolução teria acontecido ou não. Então, o que nós temos de evidência a respeito da evolução humana é algo um pouco diferente daquilo que está sendo ensinado. Temos encontrado os três, os chamados hominídeos? Temos, vários deles. Mas que fósseis são esses? Seriam de seres quase humanos ou seriam de chimpanzés e gorilas um pouco variados daquilo que nós temos hoje? Essa é uma discussão muito pertinente. Só para curiosidade, o ano passado nós tivemos muita coisa sendo mencionada a respeito aí. Não sei quantos ouviram falar do fóssil chamado Darwinus Masilaides. Ele ficou conhecido como Ida. É um fóssil que tinha sido encontrado 47 milhões de anos atrás e tudo mais. E o Discovery e o National Geographic fizeram toneladas de... É por isso que eu estou mencionando dele. Em agosto do ano passado, a Scientific American mencionou exatamente que esse fóssil nunca fez parte da ancestralidade humana. Mas foi amplamente divulgado pela mídia como sendo um dos elos intermediários. Um outro também que ficou muito do ano passado foi o chamado Ardipithecus ramidos. O Ardipithecus ramidos, o Ardipithecus ramidos, o Ardipithecus ramidos. Falaram muito a respeito dele, publicação da Science desse ano, dizendo que ele nunca fez parte dos antepassados dos seres humanos também. Agora, esse tipo de informação não é repassada. Não, eu não sabia de nenhuma das duas coisas. E as duas, eu citei, são publicações científicas. Uma delas na revista Science, na outra na Scientific American. São duas publicações tratando desses dois fósseis, dizendo que nenhum dos dois nunca teve nada a ver com a questão do ser humano. Agora, daí fica a pergunta que nós temos. Afinal de contas, o que nós temos, então, de evolução humana? Porque tudo que tem sido trazido, não tem encaixado realmente nesse aspecto. A Lucy, que eu vi lá no Museu de Nova York. Então, vamos falar. A Lucy, na época, até o ano passado, ela era o hominídeo mais antigo, né? Correto. Só por curiosidade, eu tenho aqui dentro do... Você tem a foto da Lucy aí, mostra para o telespectador. Então, se quiserem... Cadê a Lucy? Deste lado você tem a foto dela. O esqueleto é o que está no museu, que eu vi. Correto. Agora, se você olhar aqui do lado, aqui tem literalmente o crânio da Lucy, e do lado eu coloquei o crânio de um chimpanzé. Os dois são idênticos. Então, quem falou que ela é o hominídeo? Olha que coisa fascinante. No American Journal of Physical Anthropology, volume 60, de 1983, já foi dito que a Lucy não era antepassada do ser humano. Faz 27 anos que isso foi publicado. É uma publicação científica. Eu nunca li isso. Infelizmente, muita gente não fala disso. E continua sendo ensinado como um antepassado do ser humano. Está lá no Museu de História Natural de Nova Iorque, eu vi. Não somente ela, como também os Neandertais, tem algo muito... Ah, o Neandertal eu fiquei muito bravo, porque a minha professora de ciências na escola falou que ele fazia parte da cadeia evolucionista e agora ele não faz mais. Para você ver, na publicação da revista Nature, de 25 de agosto de 2004, citando o doutor Renier von Sitten, que foi um dos principais pesquisadores de Neandertais, ele confessou que ele tinha cometido fraudes. Uma delas, o crânio de um Neandertal, que é o crânio de Paderborn. Ele foi se ligatado com o crânio de 27.400 anos. Ele confessou que ele pegou da tumba de uma pessoa que morreu no ano de 1850. 27.750, lá na Europa. Em outras palavras, os Neandertais estavam andando na Europa há 250 anos atrás. É interessante, Eber, só queria citar algo que aparece nessa publicação da Nature. O doutor Chris Stranger é um dos especialistas da idade. Olha o que ele disse. O que foi considerado a maior peça de evidência, demonstrando que Neandertais viveram no passado no norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Isso foi um crente que escreveu? Não. Ele não é cristão, ele é evolucionista, não acredita em absolutamente nada de criação de ser humano ou coisa parecida. Ele acredita na evolução humana. Mas a evidência mostra que tudo aquilo que foi ensinado precisa ser reescrito novamente. E a pergunta que eu faço como cientista é uma pergunta bem simples. Quantas vezes terá que ser reescrito? Pois é. E a pergunta que eu faço como cientista é uma pergunta bem simples. Obrigado.